O nosso canal quer ajudar a ciência a mostrar a realidade. Sempre foi objetivo aqui combater essas bobagens. A bobagem que nós temos centrado ultimamente é a tal da Terra Plana, que é uma fantasia. E o professor Leng, da UFIX, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez um desafio aos terraplanistas, o qual eu estou fazendo questão de evidenciar aqui. Ele quer que os terraplanistas apresentem um modelo matemático que consiga prever o azimute do Sol em qualquer dia. Lembrando que se você pegar o Stellarium, você tem um modelo matemático que prevê o azimute do Sol em qualquer dia. Mas eu quero que vocês façam isso no plano. Ele quer que vocês façam isso na Terra Plana. Na Terra Globo se prova isso. Se consegue prever o azimute do Sol em qualquer dia. Queremos que vocês façam o modelo matemático para prever o azimute do Sol em qualquer dia na Terra Plana. Podem chamar o grande professor, doutor, geofísico de vocês, que vocês amam tanto. Peçam para ele fazer esse modelo matemático aí. A não ser que exista alguém entre vocês que realmente entenda de matemática, porque até agora eu não vi. Mas em todo caso, fica aí o desafio. O desafio que o canal Agerox também faz aqui. Mostrem um modelo matemático baseado na Terra Plana que consiga prever o azimute do Sol em qualquer dia. Lembrando que os modelos matemáticos que fazem isso na Terra Globo já existem. E o Stellarium, aquele software que até os terraplanistas usam, às vezes aí, tem esse modelo, por exemplo. Ok? Então fica aí o desafio. E eu aguardo. Eu vou aguardar deitado, né? Porque eu sei que isso não vai acontecer nunca, né? Mas em todo caso, estamos aguardando aí as pérolas que serão ditas. Tá, Terra Planilson? Um abraço a todos. Fiquem bem, Roger Oxoft.